Música Levar infraestrutura de excelente qualidade em telecomunicações é a missão da Infobarra, que está há mais de 20 anos no mercado. Estabelecida na Bahia, a empresa tem expandido sua cobertura para diversos estados por meio de parcerias. Hoje a Infobarra está presente em 22 estados, tá? A gente consegue contemplar, consegue chegar a 390 cidades, isso é muito honroso para a gente, isso nos enche de orgulho, a mim e toda a nossa equipe, que de maneira desbravadora tem evoluído, e cada cidade que a gente chega é uma comemoração. Como nós abrangemos diversos estados no país, a Infobarra sempre teve essa preocupação de dar uma contrapartida social, Então, a gente atende muita instituição de ensino, da área também de saúde, da área de segurança pública também. E essa é uma contrapartida que a gente dá para a sociedade, em troca daquilo que eles também nos fornecem, como clientes, como empresas, como instituições. A Infobarra se uniu à Northwave e juntas criaram a Infovia Digital, o que permitiu uma expansão em nosso país, chegando a 60 mil quilômetros de fibra ótica, uma rede de alta disponibilidade, conectando milhões. A Infovia Digital é um consórcio de duas empresas, uma de origem do norte do Brasil e uma outra da região nordeste. Nós nos unimos há um ano atrás com o propósito de formar um grande backbone nacional. E fizemos expansões para a região sudeste, sul do Brasil, e estamos aí ampliando as infraestruturas de altíssima qualidade, utilizando as redes de transmissão, em alguns casos, com rede subterrânea, com o propósito de ter um backbone robusto, cobrindo todos os estados do Brasil. E esse crescimento é acompanhado de uma alta tecnologia. Em estrutura de fibra ótica, a Infobarra utiliza o sistema DWDM, uma das soluções mais eficazes. A DWDM é uma tecnologia que permite iluminar redes de longa distância com grande capacidade. Nós temos, normalmente, projetos de sistemas com 40 canais ou 80 canais, então é possível nós iluminarmos inicialmente um, dois canais, com capacidade, por exemplo, de 200 gigas cada canal. E, ao longo do tempo, conforme a demanda, a gente pode ir acrescentando mais canais de velocidades e capacidades diferentes. A gente vai conseguir fazer um grande anel, saindo de São Paulo, indo até Porto Velho, de Porto Velho, girando, passando por Manaus, chegando até Fortaleza, lá na outra ponta. Então, assim, esse tem sido o nosso projeto atual, expandir para o norte. Também trabalhando com algumas precariedades que existem no norte, tentando, de algum modo, acrescentar, essa é uma das funções nossas, acrescentar qualidade para algumas infraestruturas preexistentes. A gente também tem construído redundâncias, por exemplo, Boa Vista. Hoje, só chega uma fibra lá. Quando essa fibra rompe, o pessoal fica desprovido do serviço. A gente está agora fazendo o lançamento de uma outra fibra de Manaus para dar redundância para essa. Então, essa é uma das funções da gente. A gente escolheu trabalhar melhorando as infraestruturas óticas pelo país e, principalmente, pegando as precariedades. Na região norte, principalmente, vai baixar a latência. Porque na guiana francesa tem um cabo subaquático que vem dos Estados Unidos, que ele pinga ali e vai para Fortaleza. De Fortaleza, ele volta para a região norte. Então, ele dá uma volta muito grande e isso aumenta a latência. Então, tanta conexão que nós fizemos com o Peru, com a conexão que nós vamos realizar com a guiana francesa, vai nos permitir ter uma conexão direta com os Estados Unidos, ali mais próximo. Então, você vai baixar aí mais de 50% latência para conteúdo internacional daquela região norte. Isso representa uma qualidade melhor do serviço, principalmente com os streams, com os vídeos, com as videoconferências, onde essa questão da latência acaba sendo muito importante para não ter pequenas travadas. Então, é uma das coisas que a gente tem tentado, procurando as redes, cortar caminhos para que as redes tenham uma latência melhor. Também adotando as melhores tecnologias e as mais modernas tecnologias no quesito redução de latência também. Nós sempre buscamos acompanhar a evolução da tecnologia. É até algo que me motiva a estar na Infobarra, é ter a oportunidade de ter sempre o contato com tecnologia de ponta, o que há de moderno na atualidade. Temos isso como realmente um propósito de vida, né? Melhorar as conexões realmente da comunidade amazônica, né? E Nordeste, através da parceria com a Infobarra, foi algo que proporcionou toda essa estrutura, né? O que?